Bom dia, Vietnã! Galera, cara de sono. Amor, vamos mostrar a sua cara. Enxada. Olha a vista! Olha o passarão! Oh, meu Deus! Galera! Passarão? Olha, galera! Que mar louco! Só que tá meio nublado hoje. Mas vamos ver se abre, né? Abre. Abre, depois abre. A gente vai pro Outlet. Então... A gente vai... Arregaçar. Tranquilo. A gente vai arregatando as pontas. A Tênis. Nem tá abafado aqui. Tem a piscininha aqui. E a praia lá na frente. Olha a piscina. Dá pra brincar na piscina, amor. Mas pra quê, né? Com uma puta piscinão daquela, do Mar. Olha a Avenida. Da hora, da hora! O que a gente pegou, galera? Bonitinho, né? A gente tinha pegado o básico, mas com sorte a gente pegou. O cara trouxe pra gente aí. Deixa eu mostrar a frente. Olha. Olha. É um jipe, mano. Muito da hora. Banco de couro, pá. Olha, Yasmin que vai pilotar. Pode fechar? Olha. Olha o painel. Cadê o Renzo? O Renzo. Eu desci aqui, ó. Ficou um buraco, né, mãe? Mudar por copo. Uma da hora esse carrinho, né, mãe? Ah, uma graça. Adorei. Muito bom. E fala da nossa sorte, mãe. Qual sorte? A gente era pra pegar o básico, o mais barato. Não tinha. Não tinha. Aí a gente pegou esse aqui. O cara perguntou, né, se... A gente topava esse ouvir. Opa, já saímos correndo, né, mãe? Antes que não chegava outro básico lá. Não, esse aqui é uma belezinha, dá certinho. Nossa, é uma bonita. Agora, de dia, dá pra ver melhor. Esses detalhes laranja é uma bonita, né? Hoje eu tava vermelho ontem. Não, não. Não, não. Não, não. Fézinho, Neiva. Sim. Tá super de foco. Foco. Foco lá. E pra não gastar tanto, entendi isso também. Galera abastecidos. Olha o rezo. Bocaão. E a gente vai na Ross agora, antes de ir pro Outlet. Já é uma dica que a gente deu no Diago de Orlando lá. Que daí você economiza. Que a Ross é tipo Outlet ou Outlet, né? Então você acha a coisa bem barata lá. Tem que dar uma garimpada, mas às vezes você acha. Então a gente vai lá. E aí, galera, estamos aqui na loja. Tô vendo uns shorts aqui, ó. Tipo aqui, ó. Ó o preço aqui. É bom que ele mostra pra esse cara na loja, olha. R$ 29,99. E aqui tá por R$ 19,99, entendeu? Quando vem pra cá eles abaixam o preço. Tem coisa que tá pela metade do preço até. E a maior... Não muito, né? Aqui, ó. Gastamos 100 dólares. Compramos um monte de roupa. Comprei duas calças, um shorts, duas camisas. E aí, maior pipoca? Vamos ou não vamos? Experimenta, experimenta. Unboxing da pipoca. Só o charutão cubano. Nem é cubano, né? Nem sei. E aí, tem do bom aí rindo. Hã? Madeira boa só no Brasil. A gente tá numa look store aqui. Olha só, mano. Charutão. É gigante. Olha lá, galera. Aqui dá pra testar, ó. O VR do... Da Sony. Eles vão testar. Da hora, né? A gente tá aqui na Best Buy. Mas aqui tem de... Capinha? Vou ver se tem... Quero uma capinha pra tentar filmar embaixo d'água. Não, esse... Esse... Não, acho que não lançou ainda. Vai lançar. Tá bom? Mastica o negócio, né? Ok. Ok. Eu vou pegar a cabeça na verdade. Ela tá vindo isso aí, ó. Mexe a cabeça. Mexe a cabeça. Engraçado que o pessoal acha que não pode passar na TV, né? Mas ela não tá olhando a TV. Nossa, os caras chegam na Vão Cidade da Luz. Vai, Yasmin. Fuzila. Fuzila. Isso, isso, isso. Vem da bomba. Vem da bomba. Olha que engraçado. Ela fica mexendo o controle como se fosse um manche. Vai, Renzo. Só fuzila, só fuzila. O senhor deve ser muito da hora que você chegou de na... Vixe Maria. Moluco! Estou descendo, pai. Olha as águas aqui, pô. Que bom! Nossa, que lindo! Acabou? Ó, tem um lugar ainda. Sim. Nossa, área vulcânica. Nossa! Meu Deus do céu! Mão, não grita! Nossa! Mãe, é curioso. Mãe, não grita! Mãe, não grita! Mãe, não grita. Mãe, é só gritar! Hum, não grita! Descontrola Eu não sei, deixa eu ver Acho que é tubarão Dá pra ver Apaga a luz Apaga a luz Nossa, que demora Ele é muito espindaloso Nossa, viu? Ficou aberto É, eu filmei Tá aberto, tá aberto, tá aberto Tá vindo, tá vindo Amor, para de gritar Que isso, meu Deus Tá com medo de chuvar? Amor, vai relar nas pessoas Ai, meu Deus, que vergonha a Leia Amor, chega Vambora Vambora Amor Olha, não dá pra escutar nada Graças a Deus Morreu, morreu Amor, você é muito escandaloso Sai daí, deixa o outro Vem Não Não Diga, 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 diga Muito Caraca Mor, diga, diga Obrigada Diga, diga, diga Falei, valei Se inscreva no canal Galeras, viemos no Target comprar umas coisinhas pro hotel Olha só o zoom que abriu Nossa, imagina aquela praia lá, deve tá top A gente vai lá daqui a pouco Vai tá animal É nóis Entrei no Target filmando mesmo E a gente vai comprar besteirinhas e comidinhas baratas pra gente comer no hotel Menina Ela tá comendo bobininha Diga Mistura Mistura o purê e o... Onde tem lixo aqui? Onde elas tão colocando lixo? Música Hora de ir pra praia Cadê a Pri? Ali ó Pegou a cadeirinha amor? Pegamos a cadeirinha aqui Tá tudo encorrojada Mas é do hotel que deu pra nós Tá bom Né amor? Partiu Pode ser? A gente sobe ali Pela praia Pela praia Papaya O pastor já dá um chute na porta que você entra Amor não me filma tá? Olha lá Vou filmar a sereia Senão eu vou causar muita inveja Muita inveja É Não pode Chegamos galera Prainha de Miami North Beach Olha o mar que gostoso Vamos filmar aqui galera Sem derrubar o celular por favor Cheio de algas aqui ó Nossa quentinho a água mano Que isso jovem Olha quentinho Que gostoso Galera água quentinha Ó sereia Sereia Vamos lá tirar a camisa E mergulhar galera Agora é nóis Não vou filmar lá dentro Senão eu vou acabar derrubando o celular na água E ele Não é o Galaxy 7 É o 6 Então não tem Resistência a água Então não vai dar Compramos uma bola Para brincarmos Vamos começar a diversão Já começou a diversão dele Fala aí Ficar de boa Águinha do mar A Pri e a Yasmin Lá na praia As duas Ele quer tirar foto? Elas querem Ó Passa protetor em mim Viadão Ué Alguém tem que passar né A Pri já tá lá É nóis Olha lá mano Olha lá Saiu O navio de cruzeiro Aquilo lá que a gente tava vendo galera Não sei se tem Eu pus no vídeo Mas Saiu Louco louco Vamos fazer cruzeiro Galera Nadamos Nadamos até cansar E agora a gente vai Ficar um pouco na piscina Tirar água salgada Olha tem uma duchinha aqui Vamos lavar o pé Tirar água salgada Só isso Nadamos na piscina galera Oi Fala galera Fala Margui Oi Oi Não vou ter só um bagaço Não Você é vinta E agora talvez a gente vai lá no ocean dry Vou ficar descansando A gente ficou nadando na piscina Só bota Gente muito boa Tomamos um sonho E não é gostosa Partiu E a água daqui Ela é gostosa Ela não é aquela água fria Nossa do mar é quente Já acostuma rapidinho Nossa é quentinho E a da piscina também Não sei se é aquecida Porque tá calor Mas você entra Não é gelada Você já entra E já fica gostoso Eu fui dar um mergulho Quase que se matou Em vez de dar um mergulho Deu um mortal Pra frente Sem querer Olha lá Olha lá Olha lá Eita 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 Você viu Eu vi Era um pokémon Dá um rolê Dá um rolê Dá um rolêzinho Dá um rolêzinho Dá um rolêzinho Onde vai neguinha Oi Não sei Onde vai Yasmin Comer pipoca Mano tem gente na praia ainda Cadê os loucos Não dá pra ver Tá muito escuro Presta aquele pergocinho seu Pra levar Mó galera lá na praia ainda Mó noite Ficou com vontade de beber gente Qual você vai mano Bud Light Bud Light é Sei lá Tem muitas opções Tá cantando Estamos no 7 Eleven Pegou um stick de carne Carnel Nossa Os seus Bonitinho Ah a garrafa Dá até fazer coleção É de pasta de amendoim É de chocolate Pasta de amendoim Ó galera Pedra da gratidão da Pri Ela pegou na rua Tem raspadinha Nossa Chili and cheese Nachos Aí você soca chili Pega os nachos Nossa Nossa Sorvete do Oreo Ó tem raspadinha Rins Ó o balde aqui tamanho Mano não Deixa eu pegar pra vocês verem galera Olha o tamanho Isso aqui é 2 litros Ó aquele copo de 700ml que as meninas pegou É aquele menorzinho O menor que tem mano Gostou? Põe a tampinha Põe a tampinha Põe a tampinha Põe a tampinha Ai amor Foi isso que foi o patiado Ah né Que isso? Caraca O Rinsu pôs mais do que devia Fui eu Fui Yasmin Filipe vai fazer nachos Ai gente parece com outra coisa né Diarreia Que? Mais diarreia Mais diarreia, tá acabando de diarreia, bem saudável, delícia, não pegue de cima, pegue debaixo Achei, hein, gostoso Bom? Vou mostrar pra vocês aqui, hein, galera, ó, peguei um grato d'água Você escolhe a salsicha, olha lá, mostra ali Hum, rodando Eu queria limão, que é gordona, mais grossa Não deu? Não, eu peguei igual do Ninho, é um dólar mais barato Aí você vem aqui, ó, põe o que você quiser Olha que delícia Ó, salsa, pepino, moído, pepinão, cebola Eu não gosto de nada Olha o pork, ketchup, uma fatia de mostarda Uma fatia? Acabou Ah não, diarreia também não Acabou Pronto Ficou toda Aí tem uma raspadinha, dentilha e da Pri Ficou 8 dólares Então é isso, tchau Tchau Estamos indo embora Olha que bonito os hotéis aqui Os apartamentos, não sei nem esse hotel Bonito, né? Galera andando com a cachorrada, olha o cachorro fazendo toros Desculpa a tremedeira aí Segurando só com a mão que estou bebendo aqui ainda Arraspadinha Arraspadinha Estamos indo Galera, olha que gostoso aqui A avenida, é o Renzo, gostoso Peitoral sarado Olha que da hora, mano, avenida Loucura total Tá gostoso, né amor? Tá gostando? Tanto, também Gostoso, né? Meu, tá muito quente Tá muito quente, meu Mas tá gostoso, né amor? Tá gostoso Tá noite, mas tá muito agradável Vale A gente já recomendou, né amor? Eu vim pra Miami, né também Mas tem muita coisa pra conhecer A gente tá no segundo dia ainda Segundo, primeiro, né? Primeiro, porque a gente chegou ontem à noite Chegamos no hotel mais de meia noite Quase não conseguimos fazer check-in Porque tava fechando Nossa, é verdade A moça sim já atendeu a gente Fechou a partida Ela atendeu a gente Já fechou A recepção lá Hoje a gente Vocês devem ter visto aí Fui lá na Ross That's for Less Comprou a sopinha O pessoal queria Achei umas calças boas lá Lembra que tava sem calças? Na Target Compramos umas coisas Abastecendo em casa Aquelas comidas de um dólar A gente tá econômico nessa viagem É Agora a gente tá andando aqui Em frente ao hotel Só que aqui é North Beach, né? Mas olha que bonito, meu Olha que bonito esses coqueiros É isso aqui, ó Olha lá, ó Tá vendo? Ele tem que ter alguns pontos Aí você roda Pegou Pegou um pote ali, mano Jogando Pokémon Olha ali o pôr do sol, mano Que bonito Só ainda tá lá no fundinho Muito da hora Muito gostoso aqui, meu É gostoso de passear Aqui é North Beach Depois amanhã a gente vai pra South Beach Provavelmente Passar, ficar a noite lá Onde tem os bares Baladinha Mas a gente Só vai passear mesmo Que deve ser bonita Aqueles bares coloridos Igual do GTA Vice City Aqui eu já conheço Por causa do GTA Vice City Que é parecido Muito da hora Olha o blusinho que a P comprou E é isso aí, galera Até mais Até mais Partiu, Mar? Frisbee Hoje a gente vai pra Miami Beach Conhecer South Beach Aí Miami Beach a gente já tá Vai pra South Beach